Olá pessoas, eu sou a Rú Eu sou a Gabriela E você querendo ou não E galera, só lembrando pra vocês Se talvez já chegamos Eu não sei se nesse vídeo já chegou tudo Mas a gente vai fazer um especial de 400k E nesse especial eu queria que você enviasse Seu vídeo pra gente, envia um vídeo de até 10 segundos Pro nosso Discord ou nosso Instagram Que tá na descrição do vídeo Nós vamos montar até 10 segundos falando Alguma coisa pra gente, que você sempre quis falar Fala, desabafa, conta uma piada Peida, só não mostra a genitália Mas de resto pode fazer o que você quiser nos 10 segundos Xinga a gente Xinga a gente, faz o que você quiser É só o momento de brilhar, né Então vai ser um especial, a gente fez isso nos 200k E a gente tá querendo fazer isso agora de novo A gente ia fazer uma parada mais elaborada Mas a gente tava meio desanimado com a porra toda Ainda mais depois que o canal foi hackeado e tudo Mas foda-se E qual o vídeo que assistimos hoje Minha xoxa, chatinha de mel Pula, pirata, fixa, zoio O cara correvoso, Felipe, estando O pau tá latejando E do canal, esse canal é do Bruno Vlogs, beleza? Um, dois, é, isso aqui se enquadra num react nostálgico, tá? Esse vídeo é de 6 anos atrás E é meio que uma continuação daquele vídeo do Caracol Link em edição do vídeo Um, dois, existe Forra! Outros, hoje no programa Pergunte ao Frango Vou apresentar aqui Mel, Kibia, MC Salve rapaziada, hoje eu tô aqui pra fazer uma tag bem doida aqui com o Caracol e com o Felipe Vai, o caralho, as ideias, os caras nem me esteram O cara vai disparar, mano Onde você, o que que é a imagem? Calma, mano, fica calma O bagulho que funciona da seguinte maneira A gente vai fazer um pula-pirata aqui, né? De novo, porque a gente já fez um Só que isso vai ser meio diferente Quem negociar, a rapaziada, se eu buguei, mano Ah, se eu bugo pra caralho, ó Não é a grande não, explica aí, vai Vem, galera, então a regra é o seguinte, ó Que tem daqui o pula-pirata e cada um vai ficar com 6 espadas E cada um vai colocando de duas em duas Quem colocar a espada errada e o pirata fizer isso Vai sofrer as consequências que é enxer... E as consequências vai ser... As consequências é o seguinte A primeira consequência, tomar uma acordada, tá ligado? Toma corda... Mas tipo, a gente tem que dormir, entendeu? As ideias... A primeira consequência, tomar uma acordada A segunda consequência, tomar uma chinelada E a terceira consequência, tomar uma chinelada e uma acordada Vai seguir... Nossa, vai, vai, vai Nossa, os olhos estão cheirando pinto, mano Nossa... Veio, cara, a gente... Veio, cara... Veio, cara... Veio, cara... Que louco... Que louco, meu! Pô, vai tomar seu cu, mano, que eu dou a jeito da pôr, galera Será que pode ficar bom? Se não ficar bom, eu compro a qualidade Cara, pô, começa, vai Caralho vela, meu, nossa senhora Vai, já pula já no começo Já de começo Vai tomar Caralho vela Ai, cara Duas Eu nem deixei ele pinto, mano Caralho Uma chinelada de cada um no Felipe Vai, vai, vai Nossa O bagulho tá cheio de bosta Caralho Vai fraco, não pega Ele mexe o braço Na cabeça Na cabeça Não, de cada hora Perna, só perna e braço Cacete, só desgraçado Porra Nossa Caralho Nossa, velho Fota do Marcos Caralho Tá aí o trono aí, ó Só aí, mano Vai, mano, vai Vamo lá Um, três Nossa Foi fraco, mano Foi fraco, velho Foi fraco, velho Foi fraco, velho Tinha que ter prédio Tinha que ter prédio Mas as espadas tão verdes Não tem madura Bota pra lá Vai, bota mais uma Nossa Nossa Que medo, velho Aqui não vai não, cara Vai pro lado, velho Vai não, mano Ah, não derrubou? Nossa, cuzão Nossa, tio NOOOOOO Eu senti Eu senti também Senti agora Ihhhh Vai, vai, vai Nossa, vai Vai, cara Nossa Nossa Não vai, não, mano Aqui é eu, caralho Ô, tá tirando Vai, vai, vai Vai ser Vai ser de novo, velho Não, não tô torcendo feliz, velho Que já apanhou Vai ter que apanhar de novo Não, mano Vai tomar hoje, hein Nossa Mais uma, hein Calma Pô 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 Caralho Vai pegar o quê, mano? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, caralho, vai pro lado Tá tirando Caralho Pô 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 Caralho Pô 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 Aqui, ó Tomando o cu, mano A última, velho A última A última A última Ui Pulou Nossa, não pulou, mano Vem, galera Pula pirata aqui Deu problema Então, sabe por quê, né? Pirata, né, mano? Então, a gente vai decidir se num dois ou um Se sair um já de primeira Já vai tomar assim Caso sobrar dois, os dois últimos decidem, demorou? Cadê meu chinelo? Dois ou um Dois ou um Dois ou um aqui é papai, né? É É Vai Zerinho Um Dois No 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 Nossa Tem as costas Olá A perna fina dele Vai Aqui vai deu demais Tava que eu vou chorar Com a blusa, então Com a blusa, vai Ai, caralho Tava aí no rabo, né, mano? Aí, vai, vai quem agora? Nossa, mano, tô com dó do Marcos Eu tô com medo, mano Vai, vai, velho Vai Eu tô com medo também Eu tô com medo, velho Vai, Zói, vai, Zói Vai, Zói Vai, Zói Vai, Zói Ô, Tomola, é doido Olha esse doido aí, cara Nossa, mano, vai, vai Ah, não vai pular, não Porque esse bagulho é doido Nossa Vai, 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 vai Vai, 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 vai Nossa, você é louco Olha o coração a mil, velho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, Felipe, vai, Felipe Caralho, não, tem que citar Eu, Zói, 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 Zói Ai, mexeu, velho Vai, Zói, vai, Zói Eu não vou lá, velho Ai, não vai, Zói É, vai, Zói Ei, eu me assustei Eu achei coisa Não sou eu Tá funcionando, acho que não Vai, vai, Zinho Espera, vai, vai Depois de casse Ai, vamos, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Um, dois, três Vai, Vai, vai Vai, vai Vai, vai Guarda, tu sai a ti Você não vai Não falei, cara, bugado. Esse jogo tá muito pirata, velho. Pô, mas o último foi o Zay, mano. É o Zay? É, velho. Então, rapaziada, eu acho que o Zay mereceu essa, hein, mano? Bugou tudo, o bagulho tá. De novo, mano, esse jogo tá muito pirata, velho. Quebrou. Vai! Aê, velho! Que aê, velho! Onde você quer a janelada, primeiro? Aqui, vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá igual o negócio subindo aqui, mano. Só fez isso, que é feliz. Vai, vai, vai. Vai começar, vai. Pode ir? Vai, vai! Cala, mano. Eu arrepio na hora, cara. Olha aí, cara. Olha aí, ao vivo, mano. Não se... Nas costas. Nas costas. Não. Ah, meu peito torta! Ai, que lindo! Tem que bater mal os caras, velho! Acabar desse! Cuidado de pegar na orelha, mano! Feche o olho, Zói! Mano, cuidado de não pegar nos olhos! Ai, caralho! Caralho! Perno! Nossa! Tem que criar uma nova cicatriz aí no lugar desse dia, ó! Tem que criar uma nova! É Reksona, mano! Ah, se lembra Reksona! Calma, velho! Caralho! Nem assim doeu, cara! Pô, peraí, mano, que eu tô uma piada da hora, mano! Peraí, cara! Chave de ouro! Hello darkness, my old friend! Nossa, mano! Tá cravo! Ai, ai! Que ai! Fala, fala! Alguém tá ardendo, mano! Sério, mano! Filma! Espera um pouquinho de TV! Então, rapaziada, esse foi mais vídeo! Espero que você tenha gostado, porque você gostou! Se inscreva no canal! Deixe seu like! Compartilhe esse vídeo! Mostra com seus amigos! O canal do Caracolibos vai estar na descrição! O do Felipe também! E o do Felipe também! Se inscreve no canal deles até o próximo vídeo! Falou tchau! Tá de ideia! Olha, eu sinto muita foto nessa época! Cara, eu acho que foi uma das melhores épocas do YouTube, eu acho! Nesse final de 2014 até 2016, né? Por aí esse D7, né? Melhor época do YouTube! O YouTube hoje em dia morreu! Ninguém faz mais nada com ninguém! Zala, né? É muito com coisa de interesse, né cara? Assim, você começa a ver as paradas assim... A melhor coisa é você se isolar e fazer o seu conteúdo mesmo, tá ligado? Porque essa parada aí... Eu acho assim que hoje em dia, quem continua assim um pouco a fazer com outros YouTube... É o Júlio! É o Júlio com Copse e Rose, né? Mas fora isso, não tem mais aquela... Sei lembra, de fazer direto com gosto... Todo mundo! É, como se você sabia também... Pô! Hoje em dia não tem mais nada disso, né? É, porque a galera também hoje em dia tá mais focada em game stream, né? Tipo assim, você fazer live! A galera hoje em dia o foco é live! Então tipo assim, você... Eu gosto muito do YouTube, cara! Muito! Apesar do YouTube não ser o melhor lugar pra hoje em dia e tal... Tem lugares melhores... Não, não vou dizer que tem lugares melhores! O YouTube continua sendo uma base, assim, muito sólida! Mas deixa muito a desejar em vários fatores! Igual a gente! Perdeu nosso canal lá de jogos lá porque foi hackeado! Eu ia gravar pra duas semanas e até agora o canal não voltou pra mim! Entendeu? Então tipo assim... Nem sei se vão devolver! Isso desanimando muito, entendeu? Então meio que tem umas paradas, assim, muito malucas, muito loucas, assim, entendeu? A gente já tá com conteúdo pra gravar jogo e a gente tá tentando gravar, mas... Gravar e deixar guardado é foda, tem que postar, entendeu? Então é foda! Mas eu sinto muita foda essa época aí, cara! Do Caracol então é muita foda! Mas é, galera! Eu espero que vocês gostaram desse vídeo assim como nós gostamos! Se gostou desse lado, se gostou do mundo, compartilhe com todos os amigos, se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Um abraço! Beijinho! Valeu! Valeu!